Música 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 Bom dia, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. E aí, o que você fez com os seus filhos? O que você fez com os filhos? Você fez com os filhos? Eu fiz com os filhos, o que você fez com os filhos? Ela não é tão forte e assim como se você quiser se pode sair com mais muita gente. Em todos os artistas que você quer saber se você quer saber tanto, mas vocês conhecem o que é isso, os japoneses perguntam por aqui na descrição do que vocês estão fazendo. a grandeza e até a grandeza, a grandeza a grandeza e a grandeza. Então não tchau, a nossa parte de baixo, nessa parte, vamos lá, vamos ver a gente quiser, que é o Mitsubishi, que é boa a gente. E a gente vai vendo aqui uma posição suficientemente, com a gente vai estar aqui para fazer a nossa casa, com a gente, 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 mas ele não pode fazer a minha posição, não pode fazer a minha posição. Eu tenho que me ajudar e me ajudar a ter vocês a fazer uma dose dele. Eu tenho que ter uma bombo e como quando eu também estou fazendo um bombo e quando eu estou fazendo isso, falar com a população que eu tenho upro de futeços rusticos até aqui. As pessoas que estão fazendo isso, as pessoas que estão��도 me trazer mais profundo. As pessoas que não conseguem comprar a arte e o fato de tudo o que a gente quer encarar, em sua pessoa ou a gente quer pagar uma única coisa. Então, já dizem que as pessoas que estão fazendo, Então, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tem que fazer isso. mas por isso ele falou que ele decidiu chegar na casa derios e por aqui se entregou em uma casa do porquê ele falou que ele não sabia que ele sabia que. Ele começou a dar uma foto de uma foto. Ele fez o senhor segar para ele. Oficial, o Capitano Rietona, o Capitano Rietona, o Guarizara, o Sigi-Sigarichu Nyangoga, o Ufshua Gufata Karachinikovichangwa Mashinigani, o Kajahoga Sozikanyo Andongo Uijiai Krugwana na Skoi. Skoi, o Mbanyishu Kutambuka, o Sigi Uumuzigo, o Shkwanyagusa. O Fati Toma andongo Uudisido. Umiaundin ba ojeni k ele��? E a gente já viu a gente que tem que fazer uma coisa assim, mas também vai ter que fazer uma coisa assim. Ele não pode ter que fazer uma coisa assim, mas as pessoas que nunca foram atrasadas e foram atrasadas. Não é possível, se a gente não sabe, e não precisa. Não é possível que os outros estarem. Então o que você está assistindo do meu marfolio? Como você está assistindo agora? Quando você está assistindo o seu dinheiro, você se avisa gerente. Agora eu peguei o meu dinheiro. A gente não fromende o dinheirozinho. Ele tem o dinheiro de mim. Tudo bem, isso é possível. A gente tem que conseguir ter errado. Eles não se importam, mas não se importam. Eu não sei se não há nada e não se importam. Eu não sei se não é isso, mas isso é tudo. Para mim, eu não sei se não me engano. Eu também não sei se não me engano. Essa é a sua palavra. Não era para uma pessoa que estava falando sobre o goma O bando falou, ele mora, e por imitouou o jeito Ele falou, ele era por perto de me falar Ele não tinha dito Então ele não tinha de me acostumar Ele estava fechando Ou ele foi o ombi Existem pessoas que gostam de uma vez que eles gostam de você. A gente que faz uma voz, eu tipo, é o que você quer fazer o que é isso, mas você quer fazer um movimento que não tenha sido? Ou seja, um movimento com a gente pode fazer isso. Agora vamos ao nosso objetivo, nós vamos ao nosso grupo de campos. Eles foram nos sentidos com a gente, os filhos, e os filhos, são feitos, e eu como o Púrchira, eles foram nos comentários, eles foram nos comentários, eles foram nos comentários, e todo mundo derr Sleep Polski. Eles caem assim fãs disciplina a perguntar como disse, Então ele entregou-se de um Oаты do dåto para trem sinha de esposa. Esses e números estão mais ausentes do mundo, após o aliança da Terra, 86as do mundo. Em que eu vou fazer isso, tem que ter sido um bom. Por isso aqui, o Congo se assume o aliança da Terra, e as pessoas que o aliança da Terra, o país que estão tenedindo, ele não sabe a sociedade. Mas... ele disse que o Comando era semelhante, como o novão morreu. Quando ele disse que era uma bambi... que ele começou por mim, o bambi foi na cama... ele disse que ele disse que eu não havia feito nada, em que eu aprendi, vocês tiverem? Eu não fui, mas fiquei. Eu fiz o curso de um lance de uma vida, querem fazer uma família. Eu não me enxergoi, eu pergunto vocês e te ajudarem agora. Eles se ajudam, eu de bem. Você está hoje no dia, que está lhe para quem está. Você está naquela última mensagem. Você está em casa e conversa sobre isso. Você está começando a falar sobre isso, você pode ter lido de quem está. Você pode estar nisso com certeza. Eu falo de um resto de pessoas que não pensaram que, Não diz o que dizem que o presidente de Narvileza e dizem que não sou o oponente, Façam os sintomas em poder. Vem se desistir. Tudo e parece que se desiste em algo ligado. Os coagulantes dizem que o loops parecem. Então, o tremendo atende. Por isso, o que está acontecendo no mundo? É o que está nessa viajante? E a gente sempre a garota que era. A gente não tem mais uma cuja. A gente não encontra a gente com isso. Enquanto o F Eu vou ouvir a minha vida e isso vai sair um aluno para nós. Eu entendo até o dia antes. Eu entendo que a gente tem que trabalhar em estar aqui, ele é a política que se informa. Isso vai ser muito importante, mas o que eu acho é que você não vai conseguir. O que eu acho que se confia é muito importante, Por isso, o que tem, é o que tem. É o que tem, é o que tem. Outra coisa é a gente, para a gente, quando a gente vai ao mundo, a gente vai ao mundo, para não fazer mais. Tem que ter pressão. Tem que ter pressão. Tem que ter uma boa coisa para ela. Tem que ter perdido. Tem que ter um pouco mais. Tem que ter um pouco mais. e eu ator à gente, eu não estou a negociar. A economia do Flávio na C Davies foi com o que eu estava falando. Nós tivemos que fazer uma equipe que se tornou, que é uma dificuldade do Estado. A gente não está perguntando que a gente se tornou a Oficie, e isso vai ser uma camada de vida. Eu quero agradecer e agradecer a todos vocês. A gente já está aqui no Brasil, mas não é isso. Mas a gente já está aqui no Brasil, mas há muitos outros países que estão aqui no Brasil. E o Brasil está aqui no Brasil. Então, eles estão aqui no Brasil. A gente já está aqui no Brasil. Eu acho que é bom ser um exército. Eu também digo... Eu estou dizendo... Eu porque tinha certeza que não era uma coisa. Eu não era uma coisa muito importante. Eu não era uma coisa... Eu não era uma coisa tão difícil de fazer as coisas. Eu não era uma coisa tão difícil de fazer as coisas. Eu era mesmo... Ele se vê mais율ước a ser contínuo. Ele se vê bem, o seu nome é o seu nome. Ele se vê bem. Ele se vê bem e diz que o seu nome não está além de fazer. Eu não posso não encontrar nada. Eu não posso sair do muito. Não posso des 그러면. Não sou qualquer coisa que quer fazer, mas que zusammen com a touca ou até o medo. Por que me pareça. de Congo. Os soldados em muitas vezes. Eles não foram tirados em casa de um bambiço. Quando eles estavam tirando o bambiço de dinheiro, eles estavam tirando o bambiço de bambiço. Eles estavam tirando o bambiço. Eles estavam tirando o bambiço de um bambiço. Eles estavam tirando o bambiço. Porque o que você parece que alguém puderávame fazer uma visita de um trabalho de um encontro de um trabalho. Quando a gente tem um trabalho para tentar fazer um trabalho de um trabalho de um trabalho, eles devem apoiar uma coisa, mas não tem um trabalho de um trabalho, mas não tem um trabalho de um trabalho. Mas o que você acha que é um trabalho que você vai fazer? Quando eles pediram que no celular eles pediram que não não precisam ser o problema, eles pediram que não precisam ser o problema de ninguém. Não conseguem se manter um problema. Eles precisam estar em um problema, porque não precisam ser o problema. Os outros amigos, eles não estão começando a ser o problema. Como o melhor ele vai dizer, a governar ele vai dizer, ou o maior ele vai dizer, ela vai se tornar lá. Ela vai se tornar fechada e a fazer isso que eu não vou fazer nada. Mas como vai se avogar. Para o que ele vai dizer, ela vai se tornar fechada. Ela vai se tornar fechada. . . . . . pessoa. Eu não perdoe, porque estão procurando os problemas e tudo isso quanto vem? Nada de dizer, principalmente o que vai acontecer na Wanda. Sabe a gente que vai conseguir isso? Muito bem. E o que eu disse? Eu não quero ficar com isso. Não quero ficar com eles. Os primeiros começam a fazer isso, mas eu quero te dizer, porque o problema não é muito fácil. Eu sou uma pessoa que eu vou fazer isso aqui. Eu vou te dizer que é o que eu estou fazendo. Eu vou fazer isso aqui, e o que é o turismo. Eu vou fazer isso aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que você pode dar atenção no nosso corpo. Eu acho que é um silêncio e um movimento estando muito bem. Você pode dar atenção no nosso corpo. Eu penso que vocês precisam dar atenção. Você pode me derr�? Eu também gostaria de dar atenção no nosso grupo. O que você faz com isso? Então, foi um dia que me chamou, e você perguntou sempre que eu saí hoje. Quando a gente fala, عن you tem essa ideia? O padre a gente diz que está comprando o internet, A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. Uma que as pessoas têm uma passagem de escalação. Eles não têm uma passagem de música, mas eles têm de ver os говоритos. Eles têm de ver todos os primeiros. Eles têm de ver com os quais eles estão nos interessados. Eles têm de ver muito mais nossas comunidades. Eles têm de ver muita coisa, e a gente já faz com essa coisa de làm assim. tem gente que que está! O pessoal aconteceu aqui, e hoje nós tivemos a gráfora, pra fazer isso que tem prato. eu acho que o meu filho não tem que fazer isso, não é muito bom, assim como fazer isso, ele vai fazer isso na verdade, foi tão bom, e então quando a gente com a gente fala sobre os outros, mesmo que a gente tenha esperado isso, e a gente não tem nada, mas não há um problema, mas não há nada. E a gente não tem nada, mas não tem nada. Bem, a gente não tem nada, Então, vamos lá, vamos lá. o que é como os outros países estão sendo usados, os nossos filhos estão sendo usados, os nossos filhos estão sendo usados. Os brasileiros estão fazendo a oportunidade de se fazer, mas nós estamos fazendo isso, mas mesmo que nós estamos fazendo aqui, em contato a PayPal, e os meus amigos, é o meu nome da minha família, e o meu nome da minha família. E o meu nome é o meu nome é meu nome. Meu nome é o meu nome é o nome do Féciano, meu nome é o nome do Féciano, e eu disse que não tinha nenhum nome. O nome é o nome do Féciano. Então, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri